E aí 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 Para que é uma terceira Onde você vai Já está para De 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 E aí E aí Com a 2 A A Não V- No No meio, ela vai avançando, já cruzando novamente. Bumble na jogada, a bola continua viva. Recuperada pelo Silver. Boa, tá bacana. Salvo, passe longo. Conectado, força, um e ruim. Toma, já tá acompanhando de lá a Jéssica Rodrigues, que também joga no Silverhawks. Com o Alexandre Gagala, que também é do Guardia Central. Vem um pouquinho, acho que a bola, a quarterback, passe na Endzone. O grande, cara. Ele não vai ficar ali, a quarterback, conseguiu mover a sua... ...da para três jardins. Corrida, entregue pelo meio, com a Caíla, já cruza ali no força da aula. Continua de pé. Agora, vai avançando. Aparente, gente, vai... Passando links, de um passe agora. Conectado para a Jamila e para a Lu. Foi demais, né, cara? O time... Está lá, na coreografia do Novo. Novamente na estérsia, não pressionada, sacada e em gol. Não produziu muita coisa e perdeu o Jardim. Agora foi para o passe longo. Passe conectado. Agora é do ataque do Silverholtz. Já na mão da coreografia, foi para o passe longo. Conectado first. E o Jardim também agora e... E... É porque se a gente falar alguma coisa... E olha lá. A Giovana deixou cair o forninho. Sempre tinha notado. Para aqui. Aqui no quadro estêdio, o gramado é... E é bonitinho. E tem uma boa drenagem. Sempre todos gravando. Passe conectado. Já me falou. O presidente tem a Jardim ali, ó. Para cruzar ali no Força Alça. Passe no meio. Conectado. Para adentrar aí no sonho. Corrida entre aí com a Maria Rulha aqui. Lá avançando e... Tão... O espaço. O torneio esqueceu. Vem para... Protegir os seus equipamentos. É, né? E veio todos os fotógrafos que estavam lá. E Sara também está aqui. Conce viu. Infelizmente o gol de lá acabou atrapalhando. Ficou com a bola no red. Vamos lá. Jogada. Recuperada pela Ananisa. A Kika estava rezando para que desse o pacote de dados aqui da internet. E deu. Ela estava ali. Estava na raspinha e tal. Mas conseguimos...